Não importa o crime, muitas vezes a lógica por trás dos atos cometidos pelo criminoso só serão claros dentro de sua mente, sendo ela um lugar sombrio e ordenado em linhas invisíveis a olho nu, se tornando muitas vezes complexo e desgastante de se conhecer. No caso de hoje será exatamente isso que nós vamos ver. Somos acostumados a ver todo tipo de estressor inicial, mas agora eu te digo que há muito mais do que um simples estressor relacionado a uma série de atos cruéis. Nesse vídeo a história será contada em meio a uma época turbulenta dos Estados Unidos, onde assassinos em série eram evidenciados e o medo reinava. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Na noite do dia 19 de outubro de 1970, dois patrulheiros do departamento de polícia do condado de Santa Cruz perceberam uma fumaça nas colinas da área residencial de Soquel. Temendo o pior, eles rapidamente chamaram o corpo de bombeiros de Live Oak. Quando os bombeiros seguiram para a direção das colinas, eles se localizaram e perceberam que o incêndio estava acontecendo no pico da estrada Rodeon Gucci, onde também ficava a casa de luxo do cirurgião e oftalmologista Victor Masashi Ota. O médico era abertamente conhecido pelos moradores da região e, por isso, os bombeiros estavam dispostos a lutar bravamente contra o fogo. Contudo, ao se aproximarem da estrada da residência, viram um Rolls Royce vermelho e um Lincoln Continental estacionados um na frente da entrada e outro ao fundo. Instintivamente, eles perceberam que aquilo havia sido feito de propósito para atrasar o avanço da ajuda. Naquele meio tempo, o telhado da residência já estava completamente em chamas. Assim, um dos bombeiros quebrou o vidro do Lincoln Continental para tirá-lo do caminho. Antes da luta contra o fogo começar, os bombeiros se certificaram de que não haviam moradores presos na residência. Feito aquilo, o chefe dos bombeiros, Ted Pound, saiu à procura de um hidrante pelos arredores quando lembrou que a família Ota havia recentemente instalado um hidrante no pátio da residência como forma de segurança. Porém, para alcançá-lo, ele precisou cortar o jardim e passar pela piscina dos fundos. Foi então que, durante um breve relance, Ted virou sua lanterna para a piscina e percebeu que um corpo estava flutuando no local. Ele se aproximou e inicialmente acreditou que provavelmente a pessoa havia se queimado e tentado pular na piscina para se salvar. Mas o cenário logo ficou ainda mais macabro. Ao fundo da piscina, Ted visualizou outros corpos. Focado em conter o fogo, ele precisou deixar de lado a cena horrível que havia visto e conectou a mangueira no hidrante. Em seguida, isolou a área e ligou para as autoridades. Na mesma noite, os corpos começaram a ser retirados de dentro da piscina e os investigadores tentaram entender o que havia acontecido. Na beirada da piscina, foi visto sangue e os corpos se apresentavam todos vendados e amarrados com seda colorida. Quando os investigadores começaram a percorrer pela área, eles encontraram um bilhete datilografado no parabrisa de um dos veículos da família. O bilhete levava o título de Halloween 1970 e começava da seguinte forma. Hoje a terceira guerra mundial começará trazida a você pelas pessoas do universo livre. Deste dia em diante, qualquer pessoa ou companhia que abusar do meio ambiente natural ou destruí-lo sofrerá a penalidade de morte pelas pessoas do universo livre. Eu e meus companheiros, a partir de hoje, lutaremos até a morte contra qualquer pessoa que não apoie a vida natural neste planeta. O materialismo deve morrer ou a humanidade o fará. Por fim, o bilhete estava assinado por Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Espadas. A natureza ritualística do caso assombrou os investigadores, que perceberam que pareciam estar em frente a um grupo de criminosos inspirados na família de Charles Manson. Quando a noite já acabava, as vítimas foram identificadas positivamente como sendo o médico Vitor Massagiota, de 46 anos, sua esposa Virginia, de 43 anos, seus dois filhos Derek, de 12 e Dagaret, de 11 anos, e sua secretária Dorothy Cadwaller, de 38 anos. O legista informou que cada um deles havia sido baleado na nuca com uma arma de calibre baixo, mas nenhuma cápsula havia sido encontrada no local, informação que preocupava as autoridades. E buscas foram intensificadas nos arredores e dentro do que havia sobrado da residência. Algumas evidências fizeram com que os especialistas da polícia acreditassem que o incêndio, de fato, havia sido provocado pelo possível criminoso ou criminosos. No entanto, para piorar, enquanto as investigações eram conduzidas, uma forte chuva atrapalhou a coleta de provas forenses. Mais tarde, o legista e xerife Doug James disse que o Dr. Vitor havia sido baleado duas vezes nas costas com uma arma de calibre 38, enquanto o restante havia sido baleado uma única vez na nuca com uma arma de calibre 22. Ele também descobriu que as vítimas poderiam estar vivas quando foram empurradas para a piscina e que a causa da morte havia sido o afogamento. Na coletiva de imprensa, o xerife relatou que provavelmente havia mais de um único criminoso e que o incêndio havia sido causado como forma de chamar a atenção das autoridades. Os jornalistas conectaram o crime com os acontecimentos de agosto de 1969, cometidos pela família Manson. Entretanto, as autoridades deixaram claro que não havia nada na cena do crime que indicasse que outros membros desconhecidos da família haviam sido os responsáveis. Quando o rumor de que, no local, um bilhete havia sido encontrado chegou nos ouvidos dos jornalistas, eles passaram a questionar o xerife Doug James, que apenas respondeu sem comentários. Em seguida, o xerife fez um apelo para que testemunhas se apresentassem para informar se haviam visto algo diferente naquele dia. Em pouco tempo depois da coletiva, os investigadores descobriram que um dos veículos da família, um Oldsmobile 1968 da cor verde escura, havia sido roubado pelos criminosos. As buscas levaram os investigadores até a cidade de Hayesh Buddy, em San Francisco, mesmo local onde a família Manson havia dado seus passos iniciais. A cidade era um local atrativo pelos hippies, mas os investigadores sabiam que pessoas mal intencionadas se escondiam ali. Daquele modo, uma recompensa de 25 mil dólares estava sendo cogitada a ser oferecida por qualquer informação, mas a mídia começou a ganhar atenção através de reportagens e manchetes que diziam. O terrível assassinato de cinco pessoas acendeu um pavio em longas tensões latentes nessa cidade de Oceanside. Em outras palavras, o senso comum estava culpando os hippies pelo massacre. As reportagens se intensificaram com até mesmo um hippie dizendo à rede aberta que se o assassino fosse mesmo um hippie, ele faria a barba e cortaria o cabelo. Aquela teoria louca se espalhou e os investigadores acreditaram naquilo, gastando recursos em buscas dentro de comunidades hippies que possuíam membros radicais ou algo parecido. Curiosamente, foi durante aquelas buscas que os investigadores descobriram que os hippies do condado de Santa Cruz na verdade estavam com medo da magnitude do caso. De acordo com eles, o doutor Vitor Massachiota era um homem caridoso que os havia procurado para oferecer assistência médica gratuita. Informação que ia contra as manchetes dos jornais, que informavam que no dia do crime, o doutor Vitor havia expulsado vários hippies de sua casa e piscina. Rapidamente, as autoridades do condado de Santa Cruz se viram no meio de um caos generalizado com vários rumores falsos e, para piorar, um assassino em massa continuava livre e provavelmente disposto a fazer novas vítimas. Com o pânico estabelecido, o na época prefeito de Santa Cruz, Ernest Wickland, disse para que os moradores se mantivessem razoáveis e permitissem que as autoridades realizassem seu trabalho. Em contrapartida, alguns companheiros de Ernest o aconselharam a declarar a lei marcial para que o Estado se visse em frente a uma grande catástrofe. Porém, Ernest disse que aquela medida seria muito drástica para a situação. O marido da secretária assassinada junto à família Ota, Jackie Codwallader, se viu abalado pela perda e os jornais disseram que ele manteve sua arma carregada a fim de afastar os jornalistas loucos. Em meio à tragédia, Jackie também disse que o creme provavelmente era trabalho de um dos membros conectados à família Manson. Seu anúncio causou ainda mais medo nos moradores locais. Mas, embora Jackie se visse em meio à loucura, ele informou que a maioria das especulações eram mentiras e que o Dr. Vitor Ota nunca havia expulsado hippies de sua varanda ou coisa do tipo. A única verdade que ele sabia era de que sua esposa, a secretária Dorothy Codwallader, havia ido trabalhar no escritório do doutor e não entendia o motivo de ela estar entre os mortos. Principalmente porque dos oito anos que ela trabalhava para a família, ela jamais havia ido fazer algo na residência. As especulações eram várias, mas em meio a isso, uma boa notícia surgiu. Por sorte, o casal Ota possuía duas filhas que não estavam em casa no dia do crime. Taura Ota, de 18 anos, havia saído de casa para estudar em Nova York e sua irmã mais nova, Lark Elizabeth, de 15 anos, estava no internato. Ambas foram vistas junto aos familiares que preparavam os funerais. Enquanto aquilo acontecia, uma nova notícia chamou a atenção de todos. O carro de Virginia Ota, que havia sido roubado, apareceu em um acidente no Túnel Rincon, próximo ao Parque Estadual Henry Cowell, na Califórnia. No local, foi encontrado apenas o carro e uma caçada com 200 policiais começou. As florestas próximas foram vasculhadas e várias outras áreas, como desfiladeiros, foram isoladas como forma de emboscar os criminosos. No mesmo dia, as buscas por impressões digitais no veículo foram consideradas importantíssimas. Algumas testemunhas disseram ter visto três pessoas próximas ao carro e três conjuntos de pegadas foram encontrados, que levaram os policiais até o rio próximo ao Túnel. Segundo uma das testemunhas, os homens pareciam possuir em torno de 20 anos, com cabelos compridos e um deles carregava uma mochila laranja. Diante do caos, todo o vale de São Lourenço foi investigado e os moradores locais estavam prontos para brigar com qualquer pessoa suspeita que aparecesse em seus quintais. As autoridades notaram que seria impossível para os três suspeitos terem se escondido em alguma das casas e, à noite, as buscas foram encerradas. Naquela semana do massacre, a venda de armas aumentou 50% na região, com os moradores passando a relatar abertamente seus medos contra o que eles chamaram de hippies malucos. Ao mesmo tempo, a mídia descobriu que o bilhete datilografado realmente havia sido encontrado no parabrisa de um dos veículos e portava mensagens radicais. Com aquela nova notícia, três homens que participavam de um ponto de encontro de rock na estrada Front, em um local chamado The Catalyst, conversaram entre si e decidiram apresentar algumas informações. No dia 22 de outubro de 1970, o promotor público Peter Chang se encontrou com os homens, mas as informações da conversa nunca foram compartilhadas. De qualquer forma, no mesmo dia, Peter publicou o conteúdo obscuro do bilhete que havia sido encontrado na cena do crime. Ao seu lado, um especialista chamado Jason Schultz disse que os cavaleiros do bilhete simbolizavam o poder elemental. De acordo com ele, o cavaleiro de paus simbolizava o transformar do mundo. O cavaleiro de copas significava a sinceridade. O cavaleiro de ouros se referia ao cuidado na busca. E o cavaleiro de espadas representa o ar, que significa usar a inteligência e a lógica de forma cerebral. No anúncio, o promotor disse que os assassinatos e o incêndio pareciam ter sido planejados, e depois que ele publicou o conteúdo do bilhete, os mesmos três homens voltaram a conversar com ele. Na segunda conversa, eles informaram que conheciam alguém que parecia ter demonstrado sentimentos parecidos com os do bilhete. De acordo com eles, um homem solitário havia comentado diversas vezes sobre roubar ou destruir os materialistas. Inicialmente, houve um pouco de receio em falar o nome do homem, mas, eventualmente, eles finalmente compartilharam que se tratava de John Lillian Frazier, de 24 anos, que morava em um barraco em uma colina próxima à residência da família Ota. A mãe de John, Pat Pascal, era dona de uma propriedade que abrigava estudantes universitários e hippies locais. Todos conheciam John, que era um garoto vegetariano, que colecionava armas e usava diversas drogas. Ele foi descrito como um homem de cabelos longos, barba e de uma estrutura física pequena. Diante daquela informação, testemunhas surgiram para contar que haviam visto John saindo da propriedade da família Ota no dia 14 de outubro de 1970, dias antes do crime, usando um chapéu de palha bege com um gorro vermelho, branco e azul, com calças escuras e um longo casaco verde. De uma maneira ou de outra, os investigadores não puderam negar que John Lillian Frazier era exatamente o homem que a mídia havia desenhado como o autor dos crimes. Em outras palavras, ele era provavelmente o cara. Na sexta-feira do dia 23 de outubro de 1970, os oficiais Bradley Erbsland e Rodney Sanford foram enviados até a cabana de John. Próximo da cabana, eles encontraram uma ponte levadiça de cabos e tábua, que havia sido feita para dificultar a chegada de qualquer pessoa no local. Depois de passarem por ela, eles chegaram até a cabana e arrombaram a porta, mas a encontraram completamente vazia. Os oficiais notaram que o interior era limpo e acarpetado, se demonstrando bem apresentável para um eremita louco. A cabana ficava a aproximadamente 800 metros da propriedade da família Ota, mas entre as árvores ao redor da mesma, era possível ver a mansão. Embora o local não apresentasse sinais de que John voltaria, os oficiais foram aconselhados a permanecerem lá por pelo menos 24 horas. Eles ficaram escondidos por cerca de 20 horas na mata, até que por volta das 7 e meia da manhã do sábado do dia 24 de outubro de 1970, um dos oficiais percebeu que John havia retornado. Depois de alguns minutos, a dupla entrou no local e acordaram John sob voz de prisão. O suspeito não resistiu e suas primeiras palavras ao chegar no departamento de polícia foi para pedir um copo d'água. No entanto, quando John Linley Frazier foi preso, nenhum dos investigadores ficou satisfeito, afinal ele não parecia ser capaz de matar sozinho toda aquela família. Foi então que uma testemunha compareceu para identificar John, que estava dirigindo o veículo da família Ota. Outros três identificaram John andando pela região e outros dois disseram que o viram, dirigindo de forma descontrolada pelas ruas com o veículo. No sábado, o juiz Donald May, do Tribunal Municipal, acusou John por cinco acusações de assassinato. No pré-julgamento, em sua defesa estava James Jackson, que entrou com uma declaração de inocência exigindo um exame psiquiátrico. Como provas iniciais, foram apresentadas impressões digitais encontradas na máquina de escrever da família Ota e em uma lata de cerveja intacta na casa incinerada, que eram compatíveis com o as de John. Enquanto aquilo acontecia, os jornais questionavam as autoridades sobre o testemunho dos três jovens de cabelos longos vistos no túnel em que o carro da família havia sido encontrado, e também alegaram que um homem sozinho não poderia ter feito aquilo. Foi então que a explicação surgiu. De acordo com as investigações, Virginia Ota não havia buscado seus filhos na escola naquele dia. Assim, o doutor Vitor e a secretária Dorothy haviam saído em horários diferentes para buscar as crianças. Em resumo, significava que todos os cinco haviam chegado em horários diferentes na mansão, indicando uma certa facilidade para John matar cada um deles. Ao que parece, a primeira vítima a ser amordaçada foi Virginia Ota e depois o restante conforme chegavam na residência. Um dos amigos de John disse aos jornais as seguintes palavras. Ele parecia ser a última pessoa que faria algo assim. Ele deve ter tocado em dois shows diferentes. Os dois shows eram em referência de que John era um homem de família com uma esposa e um filho de cinco anos, e que atuava como mecânico em um trabalho comum. Mas que, antes dos crimes, havia simplesmente decidido abandonar tudo e dar início a uma vida como um hippie. Entre aspas. De repente, ele parecia apenas mais um hippie. Ele usava um símbolo estranho em volta do pescoço, em uma corrente, e muitas vezes andava sem sapatos e até sem sobrenome. Ele queria ficar sozinho. Quando os antigos colegas de classe foram ouvidos, os relatos eram relativos e variavam de um cara durão até o de nunca foi o problema. A ex-mulher de John, Dolores, informou que havia ajudado o seu ex-marido a limpar a cabana dele e disse que um dia antes do crime ele saiu com uma pistola carregada, um par de pinóculos e uma mochila laranja com suprimentos. Dolores contou que John era fascinado em livros sobre Tarot, mas antes do crime disse que não precisaria mais deles. Os três homens que haviam levado a polícia até John começaram a receber ameaças e, em resposta, eles deram a seguinte declaração. Somos todos cidadãos do Condado de Santa Cruz e estamos todos preocupados com o que aconteceu aqui esta semana e com o que pode acontecer se o ódio e a hostilidade continuarem a crescer entre os héteros e cabeludos. É tolice desconfiar uns dos outros agora. A prisão de John causou um tumulto notável, com uma intensa campanha para a segurança do prisioneiro. Para alguns, o crime parecia simples e a motivação era banal, mas as autoridades estavam tentando entender os motivos reais do criminoso ter agido daquela forma. Os especialistas em saúde mental trabalhavam arduamente para compreender o criminoso. No dia 26 de outubro de 1970, o advogado de defesa James Jackson anunciou que John não era a ação e que seus atos poderiam ter sido causados por um dano em um acidente de carro que havia sofrido seis meses antes do crime. O psicólogo David Marlowe relatou que John não pensava ou agia de forma normal, mas que havia fracassado em diagnosticá-lo. Daquele modo, o advogado preferiu deixar a declaração de insanidade como uma carta na manga e disse ao tribunal que a alegação de impressões digitais encontradas na máquina de escrever eram alegações sem provas. Antes do julgamento começar, a promotoria não havia conseguido encontrar provas de impressões digitais nos veículos e a ex-esposa de John foi perdida como uma testemunha. Além do mais, no dia 3 de dezembro de 1970, John causou tumulto ao chegar no tribunal com metade da sua cabeça e rosto raspados, incluindo sua sobrancelha. Segundo a defesa, ele estava fazendo aquilo para que o júri achasse que ele fosse um louco. O julgamento foi marcado para o dia 25 de janeiro de 1971 e, em um novo pré-julgamento, John olhou para Dolores, que estava sentada no banco de espectadores, e ele mandava um sorriso para a mulher e dizendo que estava tudo bem. Depois de uma tentativa de suicídio na prisão, o julgamento foi adiado novamente e a defesa pediu uma mudança de local, sendo então transferido para a cidade de Redwood, em São Francisco. O julgamento começou oficialmente em outubro de 1971, sob a supervisão do juiz Charles French. No primeiro dia do julgamento, os promotores mostraram novas provas envolvendo impressões digitais. Quatro semanas depois, o júri foi levado até a residência onde o crime havia acontecido. No local, manchas de sangue ainda eram visíveis, e quando foram levados até a cabana de John, o mesmo parou para brincar com um cachorro de rua. De repente, enquanto caminhavam, o criminoso chutou bruscamente a lataria de um carro abandonado na região, ação que espantou os jurados e todos os presentes. Ao fim, o júri acabou condenando John por cinco assassinatos, mas o advogado de defesa trouxe a sanidade de John como um problema, e a sentença foi adiada. De acordo com a defesa, John havia ouvido vozes de Deus que ordenaram a buscar vingança contra pessoas que violam o meio ambiente. A defesa como forma de mostrar o nível mental de John explicou o que havia acontecido naquele dia. Segundo eles, John foi até a mansão da família Ota, onde encontrou peles de animais dentro da casa e acabou rendendo Virginia Ota. Ele amarrou suas mãos com uns lenços de seda coloridos, e na residência encontrou uma arma calibre 22. Quando Dorothy Codwallader chegou ao lado de Taggart, de 11 anos, John logo os amarrou e em seguida, Victor e seu filho Derek de 12 anos chegaram para também serem rendidos. Primeiro, John levou Victor até a beira da piscina e discutiu sobre o materialismo com ele. Mas segundo o criminoso, Victor começou a suborná-lo com bens materiais, e irritado, John o empurrou na piscina. Enquanto Victor se afogava, John atirou três vezes nas costas do homem. Em seguida, trouxe o restante dos familiares que ficaram aterrorizados com o que viram. John os questionou se acreditavam em Deus, e quando eles confirmaram, ele caminhou atrás de cada uma das vítimas e atirou na base do pescoço, as matando rapidamente. Depois, entrou dentro da casa para escrever o bilhete na máquina de escrever, e em seguida, incendiou a residência. O psiquiatra da defesa relatou que John se contradizia em diversas versões da história, e possuía graves distúrbios de pensamentos. Outro psiquiatra da defesa, Donald Lund, alegou que John era esquizofrênico, paranoico, e que no momento do crime foi incapaz de saber o que estava fazendo. O psiquiatra disse que John se via como alguém especial enviado por Deus para salvar a Terra, e que sua esposa, Dolores, havia percebido aquilo desde 1969, quando ele se separou para viver na floresta. Donald finalizou o seu discurso dizendo o seguinte, Ele é louco. Ele é incapaz de apreciar os padrões da sociedade. No entanto, em algum momento, John passou a demonstrar resistência na alegação por insanidade, e relatou que não queria acabar em uma instituição mental ao qual chamava de fábrica de fascistas. A acusação em resposta chamou o psiquiatra John Pescoe, que informou em um novo julgamento que John possuía transtorno de personalidade. Entre aspas, Ele é um sociopata, não um esquizofrênico, e aprecia o que fez e que estava errado. Eu o considero intolerante, astuto e arrogante. Ele estabelece suas próprias regras, ele desconsidera os sentimentos dos outros, disse o psiquiatra. Daquele modo, o júri, no dia 29 de novembro de 1971, condenou John Lillian Frazier, culpado de cinco assassinatos, e o sentenciou à morte. No entanto, em 1972, a Suprema Corte declarou a pena de morte como inconstitucional, e a sentença foi rapidamente convertida em prisão perpétua. Ao fim, pouco se sabe sobre a vida de John. Ele se casou e teve um filho, mas de repente começou a usar drogas e a mudar a sua forma de pensar. Atitudes essas que o levaram à separação. Pouco tempo depois, se tornou fanático em ecologia, e largou seu emprego porque não queria contribuir para o ciclo de morte do planeta. Em seguida, se mudou para o terreno que sua mãe possuía nas colinas de Soquel, onde passou a viver em uma pequena cabana. Em seu tempo livre, John estudou sobre Tarot e passou a ficar paranoico. Como resultado, os seus amigos hippies que pregavam por paz e amor acabaram se afastando dele. Quando se viu sozinho, John se tornou um eremita. Os poucos amigos que ainda viam John de vez em quando, alegaram que ele não parava de reclamar da família Ota ao dizer que eles eram materialistas e que deveriam ser apagados. Desde criança, um pouco antes dos seus cinco anos, o seu pai abandonou a família e como sua mãe não possuía condições de cuidar dele, John foi levado para um orfanato. Depois, ele passou a fugir do local e foi preso inúmeras vezes por roubo, além de possuir um histórico em sonambulismo e enurese noturna, ou seja, ele urinava de forma involuntária na cama. Mais tarde, ao conhecer sua esposa em sua fase adulta, ele acabou sofrendo um acidente em 1970 e depois do evento disse a ela que havia recebido uma mensagem de Deus. Ele acreditava que o fim do mundo estava próximo e que haveria uma revolução. Dolores alegou que tentou botar o seu ex-marido em tratamento, mas nunca conseguiu. De acordo com especialistas, John possuía uma série de comportamentos vistos em esquizofrênicos paranóicos e que se intensificou em pouco tempo. Na época do julgamento de John, os Estados Unidos ainda lidavam com os crimes de Charles Manson e por aquele motivo não conseguiram entender em como a condição mental de John influenciou em seus crimes. De qualquer maneira, vidas foram perdidas em decorrência de suas atitudes em um estado de completa psicose. Assim, o veredito de prisão perpétua se provou justo. As únicas sobreviventes do massacre foram Taurahota, de 18 anos e Lark Elizabeth, de 15 anos, que não estavam na mansão no dia do crime. Infelizmente, Taurahota lutou por longos sete anos com a depressão causada pela perda dos seus familiares. Embora ela tivesse continuado com seus estudos e casado duas vezes, ela acabou cometendo suicídio aos 25 anos, deixando para trás sua filha de um ano, Tissi. Já Lark Elizabeth continuou sua vida e se graduou na Universidade de Stanford. No dia 13 de agosto de 2009, John, o Inley Frazier, aos 62 anos, cometeu suicídio na prisão estadual de Moody Creek, na cidade de Ione, na Califórnia. Antes dos crimes, John estava convencido de que era o próprio João, citado no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Os esforços por parte de seus familiares em levar o tratamento falharam e isso causou a morte de cinco pessoas. O caso de John nos remete é o caso do assassino em massa Charles Whitman, que em agosto de 1966, matou 16 pessoas de cima da torre da Universidade do Texas. Ambos foram observados como doentes e o tratamento era uma opção, mas ao mesmo tempo era uma luta impossível de vencer. A realidade já havia sido deturpada e transformada em uma grande missão que deveria ser cumprida de uma forma ou de outra. Ao fim, na mente de John Linnem Frazier, não bastava ele apenas parar de dirigir por conta da poluição, mas ele também precisava se livrar daquilo que ele achava que era ruim, ou seja, cortar o mal pela raiz, nem que pra isso ele precisasse se tornar o próprio mal. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse caso. Se você quiser, você pode assistir todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, apenas clicando aqui embaixo em Seja Membro e se tornando membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo os meus vídeos de casos criminais clicando no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. E tchau.